Olha Paulo, na verdade eu faria festa, né? Eu acho que a gente tem que comemorar a vida, porém... Então vamos acender a luzinha. Peraí, vamos lá, vamos com calma. A gente tá... eu tô impossibilitado de fazer aquilo que eu gosto. Eu tô impossibilitado de jogar bola, eu tô impossibilitado de jogar soft, meus companheiros até, né, eu não tô indo. O que que acontece, Paulo? A gente tá impossibilitado de fazer por causa de decisões. Ou seja, você mora numa sociedade, vive em sociedade e tem que obedecer regras. O que a gente tem que analisar, e eu como comentarista eu tenho que ser neutro nesse aspecto, é justamente analisar a contradição, né, ou a concordância de certas normas aplicadas de forma autoritária em relação à população. Maringá, se acender qualquer luzinha, Paulo, qualquer luzinha, é, vamos dizer, uma hipocrisia gigantesca. Ela já tá acendendo embaixo. Quer dizer, eu acho que nessa época, é como eu sempre falo, do animal e do estro, já falei isso aqui. Já passou a época, Paulo, ninguém se preocupa mais com a opinião popular. Tá todo mundo... quem realmente governa, quem realmente tem lá o seu poupudo salário contabilizado na conta corrente, tá nem ligando porque a população vai achar. Agora, se você coloca luz pela cidade, o que que você vai gerar? É o mínimo que o pessoal imagina. Aglomeração. O pessoal vai sair pra olhar, o pessoal vai sair pra se alimentar em restaurantes, onde estão abertos. Quer dizer, aonde tem fundamento, né, aonde tem a lógica, né, nessas decisões. Cascavel, não, é Foz, né, se diz. Foz, se lá temos, tem pessoas que analisam as coisas nesse aspecto e não entram em contradição, não tem problema ligar a luz. Agora, Maringá, com tudo que tem acontecido, eu acho que em vez de gastar dinheiro com luzinha, deveria, sabe fazer o quê? Gastar dinheiro com leito e contratar profissionais, Paulo. Gastar dinheiro com leito.